Acho que todo mundo tem alguém na sua vida profissional que chegou pra fazer a diferença, né? Um chefe, principalmente, que foi muito importante. Você aí que tá vendo esse vídeo, certamente você tá lembrando de alguém. Puta, aquele cara ou aquela mulher foram realmente muito importantes. Eu tenho um cara que trabalhou comigo no esporte da Tivo Robson. A gente tem contato até hoje, parceirácio. E foi muito importante na minha vida profissional, assim. E eu acho que o Filipão, ele chega no Atlético, não com essa missão, mas acho que involuntariamente ele vem sendo importante pra uma galera ali, sabe? O próprio Kelvin, acho que é um bom exemplo disso, que vê no Filipão uma referência. Um cara capaz de dar um novo rumo pra uma carreira que tava aparecendo e pra um lado que era quase irreversível. O Christian volta com tudo pro time titular, o Nico. Então o Filipão não chega especificamente com essa missão de recuperar jogadores, mas ele vem conseguindo muito a partir da sua capacidade de gestão de grupo que a gente sabe que, historicamente, é um dos melhores treinadores quando o assunto é formar uma família, formar um grupo unido. O Brasil ganha a última Copa do Mundo, que a gente sabe que é algo muito sério pro brasileiro. É esse torneio de sete jogos, mas que vale tanto, graças a esse poder de união que o Filipão conseguiu trazer pra aquela seleção. E vem conseguindo trazer pro Atlético. A gente já vê alguns jogadores falando de família, de parceria, de união. E isso é muito legal. E um dos grandes líderes desse grupo, incontestavelmente, é o doutor Pablo Felipe. Pablo tem muita história com o Clube Atlético Paranaense. O primeiro gol do Pablo com a camisa do Atlético foi em 2013, gente. A gente tá em 2022. Alguns consideram ídolo pelo que ele fez, principalmente em 2018, onde foi protagonista do primeiro grande título dessa sequência que o Atlético vem vivendo. O Pablo em 2018 foi fundamental ali no título da Sul-Americana. Inclusive, muitos consideram que tenha feito o gol do título, já que os dois gols do Pablo no tempo normal levam o jogo pros pênaltis. E outros consideram que é um jogador que viveu uma fase iluminada em 2018. É um jogador que sempre foi criticado e viveu uma fase iluminada em 2018. Extremos. Acho que não é o melhor atacante do mundo. Viveu uma grande fase em 2018, mas não é o melhor atacante do mundo. E acho que nem é aquele, o parâmetro que a gente tem que botar no Pablo. Mas também não é o pior atacante do mundo. E a gente vai conversar sobre o Pablo agora, nesse vídeo. E eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que você acha do Pablo. E mandar um salve aqui pras minhas patrocinadoras, KTO e United Gym em Evolução Piso. Porque assim, eu acho que muito no futebol, muitas críticas, muitas cornetadas no futebol, elas surgem de um desbalanceamento expectativo e realidade, sabe? E eu fico pensando, ao trazer o Pablo de volta, o que será que a diretoria do Atlético pensou? Será que pensou em trazer aquele matador, um cara que vai te entregar 18 gols? Ou pensou em trazer um cara pra fazer uma boa composição de elenco e ser mais uma peça desse Atlético que tem tanta gente boa? Porque se for o primeiro caso, eu acho que é um erro. Eu acho que a torcida pode cometer esse equívoco, muito pela memória afetiva de tudo que aconteceu em 2018. Sabe? A torcida espera, puta, vai vir o Pablo Matador, vai fazer gol todo jogo. Até aí tudo bem. Mas a diretoria, eu acredito que ter trazido um jogador, o Pablo, quis muito vir pro Atlético. Isso eu valorizo muito, cara. Tem tanto jogador que desperdiça a chance de estar num clube como o Atlético. O Pablo recusou propostas de Santos e Ceará, sabe, pra estar aqui. Propostas melhores de grana. Então, eu acho que ele foi trazido pra ser mais uma peça ali pra compor esse sistema ofensivo que naturalmente ficaria mais forte que na temporada passada. As comparações com o Kaiser, elas podem até existir. Eu não vejo um problema nisso. O Kaiser era um cara que foi muito questionado também, mas terminou no seu momento de auge com a relação com a torcida do Atlético. Então, puta, a torcida, a diretoria do Atlético liberou o Kaiser pra trazer o Pablo. Também não é bem assim, mano. A diretoria do Atlético viu uma oportunidade de fazer dinheiro no jogador que dificilmente renderia financeiramente em outro contexto. Aproveitou, negociou o Kaiser com o Fortaleza. O Fortaleza tava atrás de um centroavante pra disputar a Libertadores naquele momento. Então, tava disposto a gastar. Nem acho que foi errado. Acho que o Kaiser estaria ajudando nessa temporada, mas nem acho que foi errado. E o Pablo chega pra entregar o... Porque mais ou menos o Kaiser entregou nas últimas temporadas, sabe? 12, 13, 15 gols. Eu acho que o Pablo é capaz de entregar. O Pablo tem o quê? 6, 7 gols na temporada? Tem como aumentar bem essa média? Ainda mais no momento que ele vem balançando as redes constantemente. E o Kaiser também não era muito acima do Pablo. Talvez a personalidade dos dois difira um pouco. Mas o Pablo também é um puta cara, gente boa. O Pablo é um cara extremamente dedicado. Dá pra ver a dedicação dele vestindo a camisa do Atlético. Eu acho que tiveram três lances que atrapalharam esse reinício de relação, né? O Pablo volta pro Atlético procurando carinho, mas tiveram três lances muito simbólicos que atrapalharam. Os dois gols perdidos debaixo da trave contra o Fluminense e o Tocantinópolis e o pênalti perdido contra o Libertar. Óbvio, lances de níveis diferentes, né? Você perder um gol contra o Tocantinópolis acontece ainda mais no jogo que o Pablo vai lá e mete mais de dois gols. Mas o erro na Libertadores, um erro que poderia ter custado uma chave mais fácil pro Atlético de maneira geral. Tudo bem, eu acho que a torcida do Atlético, ela tem motivos pra cobrar o Pablo. Mas eu acho também que existe muito de um cornetismo vindo do eixo, sabe? Ah, torcida do Atlético criticava, eu vou criticar aqui também. Eu acho que tem alguma coisa disso sim. Não é todo mundo, mas tem alguma coisa disso sim. Mas a pergunta é, será que o Filipão já conseguiu recuperar o Pablo? Dá pra considerar o Pablo um jogador recuperado? Cara, o Pablo desde a chegada do Filipão, ele foi importante. Eu acho que isso aí é inegável. Foi importante contra o Tocantinópolis, marcando dois gols. Sabe, vai muito bem contra o Caracas fazendo dois gols e uma assistência. Participa do lance de gol contra o Cuiabá. Contra o Havaí também sai, se movimenta bastante, cria situações de gol. Eu acho que a gente vai voltar muito na questão da expectativa. O que é um jogador recuperado? É um jogador que entregue competitividade? Eu acho que isso aí o Pablo entrega. O Pablo é um cara que disputa, sabe? O Pablo é um cara que pressiona muito bem. Isso é uma qualidade pra um atacante que recupera muito a bola no campo de ataque. É um cara que se movimenta bastante. Em alguns momentos chegam a existir até algumas teorias em relação. Putz, o Pablo não é esse centroavante. Esse cara que joga pelo lado. E durante muitas temporadas, realmente foi esse cara que joga pelo lado. E eu acho que ele tem até capacidade de ser. Tem boa mobilidade, é um cara alto pra ganhar disputas físicas. Sabe, tem bom passe. Então, não vejo um absurdo a gente considerar o Pablo como esse jogador de lado. Mas, jogando no lado, ele vai ter uma concorrência muito grande. Então, sobra a centroavance. Aí volta o discurso que a gente teve muito na temporada passada, sabe? Que era, o centroavante, ele não é um protagonista. Não é como nos primórdios do futebol nacional, que o time criava pro centroavante finalizar. E alguns times, ainda tem alguns atacantes, que devido a tamanha qualidade, eles tem uma característica assim. O time produz pra o cara botar pra dentro do gol. Por exemplo, como é o Cano. Eu acho que o Atlético faria o Cano fazer 30 gols na temporada. Mas, será que quantos gols dos companheiros o Cano colaboraria, sabe? Basicamente isso. Porque, é... Você é o fim ou você é o caminho? E eu acho que o centroavante no Atlético, eu não falo só do Pablo, não. Quando o Babi voltar, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que quem tem mais possibilidade de marcar uma enxurrada de gol acaba sendo o Vitor Roque, tá? Mas o Babi é a mesma coisa. Vai ser o jogador coadjuvante. Vai ser o cara que vai sair da área pra abrir espaço. Vai ser o cara que vai sair pra lutar por uma bola, sabe? E nesse modelo de jogo do Filipão, o Filipão que vem dando muita moral pro Pablo em todas as coletivas, o famoso papo, conversei muito com o Rafael Veiga sobre o Pablo. Nesse modelo de jogo do Filipão, que você tem muita bola longa, muita bola pra esse centroavante disputar, eu acho que o Pablo vai acabar sempre sendo importante. E é o ponto legal da gente chegar. A partir do momento que o cara se sente importante, que o cara se sente bem, a confiança melhora e os gols vão começar a sair, sabe? Hoje, o Pablo é um jogador útil. Hoje o Pablo é um jogador útil, sabe? Eu acho que o Pablo tá mais leve. Hoje o Pablo tá mais preparado pra entrar em campo contra o Santos e marcar três gols. Óbvio, é difícil, pá, pá, pá. Em outros momentos o Pablo nem acreditaria isso, sabe? Então, acho que é um cara que compõe muito bem esse sistema ofensivo do Atlético, que em algum momento vai ter o Terence resolvendo o jogo. Em algum momento vai ter o Vitor Rocha decidindo o jogo, em algum momento vai ter o Pedro Rocha, o Coelho, o Canóbio. Sabe, o Atlético não é um time de um atacante só. O Atlético é um time que vai variar muito essa rota de gols, como já foi na temporada passada, quando você teve um momento de brilho muito grande de Vitinho, Terence e Micão, e você tinha um Babi ali ajudando e auxiliando muito. Então, assim, eu espero que a torcida do Atlético comece a pegar mais leve com o Pablo. O Pablo é um cara maneiríssimo, extremamente dedicado. Eu acho que o Filipão vai insistir no Pablo sim, sabe? Independente de Romulo, independente de Vitor Rocha, o Filipão vai bater pé. Vou querer recuperar o Pablo e acho louvável essa briga comprada, esse intuito do treinador de sempre estar apresentando uma maneira de fazer a diferença na vida de pessoas e de jogadores, sabe? O Pablo pessoa, certamente, ele está mais leve para a gente ver isso e perceber isso no Pablo jogador, sabe? Então, putz, torcendo muito para um restante de temporada tranquilo e goleador por parte do Pablo. Ele merece, mano. É um atacante e uma pessoa muito legal que veste a camisa do Atlético com muito orgulho. Só se veste por amor, não é à toa.